Em Santa Rita do Itueto, a Polícia Militar foi acionada durante a madrugada para comparecer no bairro do Cruzeiro. É, o que aconteceu lá? Uma briga. Aconteceu uma briga entre um casal. E essa briga terminou da pior maneira possível. É, com a morte de uma mulher, né? Segundo a Polícia Militar, o homem que foi preso, ele atingiu a vítima com um golpe de faca. Essa é a vítima, equipe? Essa é a vítima. O Sargento Bruno Sattler, ele participou da ocorrência e vai contar detalhes sobre essa tragédia pra gente em Santa Maria do Itueto. Põe ele pra falar aí. Santa Rita do Itueto. A Polícia Militar em Minas Gerais, em especial a 15ª CIA, recebeu informações no Pelotão de Resplendor que haveria um possível crime de feminicídio na cidade de Santa Rita do Itueto. Ato contínuo, deslocamos para o local e confirmamos a veracidade dos fatos. Sendo que, durante as diligências, sob o comando do senhor aspirante, conseguimos lograr êxito e prisão do autor e flagrante delito e acionado a Polícia Civil para os trabalhos do perito e demais autoridades cientificadas do ocorrido. É, foi em Santa Rita do Itueto, né? Onde eu falei em Santa Maria aqui. Foi em Atofalho, né? Quer dizer, como é que pode, né, gente? É uma discussão que termina com a morte. Tá vendo lá? Você de casa vendo a disposição aí dos imóveis? É um lugar super pacato. Eu sempre destaco que esse tipo de localidade, as pessoas conhecem umas às outras, né? Onde mora o senhor Joaquim? Mora ali, ó. A pessoa até leva a gente lá. Onde mora a dona Maria Costureira? Onde mora o senhor José, que vende chuc? É uma tragédia, né? É uma tragédia aí. Mata, discutiu, não sei o quê. Vamos matar. Mas já foi preso, né? Vai responder por esse homicídio, né? Homicídio qualificado, né? Porque o Ministério Público pode entender como feminicídio, né? Pode entender como feminicídio. Lembrando que a qualificadora do feminicídio, ela enseja quando a mulher é morta em razão da condição de mulher. Uma vez uma pessoa me perguntou, mas como que é a razão da condição de mulher? Você matou ela nesse contexto aí da violência doméstica, das discussões, porque pode ser que a pessoa seja inimigo de uma mulher. Santa Rita de Tueta.